Oi pessoal! Hoje é Natal e o Apolo vai ganhar o primeiro presente de Natal dele! Tá com a boca toda suja, papai! Limpa a boquinha do neném! Limpa a boquinha, ligou? Olá gente! Hoje é Natal, dia 25 de dezembro e a gente vai dar o primeiro presente de Natal do Apolo, do Papai Noel que é o Mamãe e o Papai Noel, né? Mamãe Noel e o Papai Noel! E a gente vai gravar pra vocês o primeiro presente de Natal desse neném aqui! Olha como é que ele tá com oito hoje! Fala oi pessoal! Fala, minha! Fala! Vamos gravar, vai ser ganhando presente, vamos! Olha o presente do neném, a gente nem embalou, mas a gente acha que ele vai gostar muito, né? Aqui tá o papai, vai dar o presente pro neném É uma mesinha, ó, interativa O Apolo já tá forçando pra sentar, já, ele já fica sentadinho, né, filho? Cadê o neném? Ele já fica sentadinho, então a gente acha que ele vai gostar muito! Então o papai vai dar o presente pro neném, filho! Aqui é o papai! Oh, meu amor! Um abraço, seu presente! O seu presente, filho de Natal! E, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o neném ganhou o presente! Esse é o de Natal! Aê, vamos abrir? Vamos abrir esse presente, filho? Vamos! Seu primeiro presente de Natal, olha! Que coisa mais rica! A gente vai abrir e vai montar o presentinho O neném ganhou o presente, o neném tá todo feliz! E olha o seu presente! Vamos montar o seu presente? É! Você vai ficar sentado igual esse bebê aqui da foto? Vamos mostrar você sentando? Ô, galhoto! Ô, coi, você gosta? Você gosta? Ô, coi, você gosta? Vamos mostrar que você já senta sozinho, vai! Ih, que garacinho de perto! Meu Deus! Eu já sei sentar, mãe! Eu já tô treinando aí no apoio! Né, filho? Eu já tô treinando no apoio! Quando eu sento, eu gosto de olhar minhas meias! Meus pezinhos! Né, vida! Né, amor? Olha o seu presente! Olha! Papai e mamãe não é o que te deu! É! Ó! Vamos montar? Vamos! Neném! Neném! Ó! Só coisa boa! Bonito, filho! Muito lindo o seu presente! Ó, os pezinhos da mesinha! Deve ser bem fácil de montar! Só que já vem o pé e a mesa pronta! Ó! Seu presente! Que coisa mais linda! Eita! Eita! Mãe, tá doida, mãe? Mãe, tá doida? Que coisa mais linda pra montar os brinquedinhos! Os brinquedos, amor! Ó! Homem vai ter que passar um álcool! Vamos limpar! Vamos limpar! Seu presentinho! Pra neném brincar! Vamos! Ó, papai! Olha! Ó, papai! Ó, papaizinho! Que presente! Ih, cheia! Hein? Não querendo pegar o celular! Ah, que presente é esse! Hein? Que presente bonito é esse aí que eu tô ganhando! Um presente bonito, né, filho? Vamos passar um pouquinho! Mesmo! Encaixa, facinho! Facinho de montar! Ó, mesinha pro neném! É! Mamãe vai fazer o neném sentar pra ele ver! Né? Ó, vem as pecinhas! O neném vai querer botar na boca! Né? Vai querer colocar na boca! Esse neném danadinho! Tudo que eu botar na boca! Né? Né, vida? Ó, papai mandando beijo! Muitinho! Muitinho! Aqui! Bem interativo mesmo! Tem o telefone! Eita Alô Alô Apolo Alô Apolo, tudo bem? Você, toma Fala alô Fala alô mamãe Bota no ouvido Alô Alô mamãe, tudo bem? Tudo bem com você, mãe? Como é que anda a vida? Como é que anda a vida É por aí, hein, mãe? Bota no ovozinho Pra você falar alô Alô Oi, gente Ô, Biza Biza, vem aqui pra minha casa Biza Vem Fala com a Biza, filho No telefone Hein? Biza Vamos sentar, filho? Vamos? Pra você ver seu brinquedo Dá a mãozinha pra mamãe Que lindo Bota o pezinho Embaixo da mesa Ó Agora você pode apoiar Na mesinha, ó É Viu? Você pode apoiar Na mesinha Você não gosta De ficar pra frente? Você fica pra frente Deixa a mamãe Botar aqui Só por segurança Viu? Ó Vem pra frente Isso Vai te estimular A sentar Ó Olha aqui Ó Ó Ó Ó o brinquedo Ó Segura na mesa Segura pra você não cair Vou botar na boca Segura a mesinha, filho Não é de comer Não é de comer não, neném Ó O minhocão Viu? Ó o minhocão Vamos botar a mesa assim, ó A ver se você consegue brincar com essa parte aqui Ó Ele quer comer a mesa Ele tá com fome Essa criança Tá? Ele tá com fome? Tá, filho? Que mesa legal, Apolo Olha Olha Que lindo Ó É a mesinha, filho De Natal Ó Olha o telefone Alô Tudo bem, Apolo? Eu quero comer, gente Essa mesa Ó A mamãe vai segurar Vai largar um pouquinho Pra você tentar se equilibrar sozinho Tá? Segura a mesinha Ó Segura a mesinha Isso Isso Ó Ó Que lindo Segura a mesa Abre a mãozinha Abre Ó Ó Sai a pecinha Ó Viu? Seu presente Eu quero brincar, mãe Mas eu tô caindo um pouco E é Você quer brincar, filho? Aqui, ó Ó Ó a pecinha Como é que você coloca Ó O dedinho Ó Apolo, olha Ó a pecinha Segura Mãe 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 Muita informação Na minha cabeça Uhul 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 Olha Roda, filho E o que você tá fazendo? Olha, filho É Sua mesa Que lindo Já aprendeu A rodar Já Ó Faz você agora Faz Vai, ó Uhul Cadê o neném? Que lindo Já tem a mesa Do neném Toma Toma o telefone Fala Alô, Biza Fala Alô, Biza Aqui, toma Tá Mamãe não vai segurar, não Ele quer ficar sozinha Pronto Se vira aí Você é a mesa Mamãe saiu, hein Mamãe não tá mais aí, não Ah, vai brigar com a mesa Neném Neném Gente Essa mesinha aqui É interativa O Apolo tá com 4 meses e 25 dias Então ele ainda tá aprendendo a pegar as coisas Tá aprendendo a sentar Mas eu creio que vai ajudar muito No desenvolvimento motor dele Cognitivo também Essa mesinha a gente comprou lá na Amazon Vou deixar o link aí na descrição, tá? Foi baratinho Se eu não me engano Acho que foi 60 reais Eu acredito que em época de Natal Tá até mais caro Deve tá mais barato agora Vou deixar o link aí pra vocês verem, tá? E eu acredito que vai desenvolver muito A mente e tudo, né? Tem muitas cores Eu achei muito lindinha a mesinha, ó Muito fofa E a gente Vou deixar esse vídeo aqui no YouTube Mais como lembrança mesmo Pra não perder esses momentos Do primeiro presentinho dele Tem um presente Tão um pouco estressado Que eu ainda não consigo mexer muito Mas eu vou aprender Não vai, filho? Você vai aprender, cavalinho E eu vou aprender mesmo, pessoal Eu tô até suando, já É Dá tchau 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 Tchau